Falaram que tem alguém na sua família que é super parecida comigo. Tem, é verdade? Tem. Tá rindo o quê? Eu não achei engraçado. Tá rindo a minha cara? Não, porque é divertido. A minha irmã, a gente fazia... Ela antes de ser minha empresária, ela era atriz. E a gente fez um curso de locução juntos e tal. E ela tinha um programa de rádio que alimentava você na rádio. O que você tá rindo? Era a Lucena Gislaine. Lucena Gislaine? Divertidíssimo. Divertidíssimo. Luciana Gislaine. Tá rindo também. Achei bom o nome. Luciana Gislaine. Vocês tão rindo na minha cara? E tinha um jeitinho caricato e tal, né? E ficava engraçado. Ela mandou uma mensagem pra você, viu, Lu? Mandou? É, temos aqui, por favor. Cadê a mensagem? Falta aí, produtivo. Oi, Lu. Boa noite. Na verdade, é uma surpresa eu estar aqui. Foi um convite da sua produção que eles descobriram que eu fiz um tempo atrás uma sátira... Ela aparece comigo. Da Lucilana Gislaine numa rádio que eu apresentava um programa e foi muito legal porque eu brincava muito com os seus bordões e eu entrevistava o pessoal com esse seu tom super engraçado e divertido. Então, era uma coisa meio, gente, para todo. Não, abafa o caso. Nossa, nossa, para todo. E eu achava muito legal que você fazia uns comentários do seu desfile, né? De lingerie no seu programa e você ficava admirada com o corpo das meninas. Então, era uma coisa... Gente, é duro? É de verdade? Dá uma voltinha pra plateia. Para todo. O diretor tá tarado no ponto. E eu adorei. Obrigada por você me inspirar. Ela é boa mesmo. Foi uma fase muito legal. E o Diogo Portugal que me colocou aqui. Diogo, não achei graça. Não tem graça. E parabéns. O seu programa tá um luxo. Ela é ótima. Ela é bonita também, né? Ela é ótima. Bonita. Na minha família, somos em três, né, irmãos? Um saiu inteligente, um bonito e um engraçado. Meu irmão é engenheiro. Minha irmã é bonita. E eu fiquei palhaço. E eu fiquei... Nada, eu estou espalhado. Você é engraçado. Ela também é engraçada. Ela é divertidíssima, divertidíssima. Ela tá aqui. Cadê ela? Tá ali. Tá ali em cima. Cadê? Demonstra ela. Ah, bonita. Bonita mesmo. Vem cá. Ah, aí me falaram que você sabe tanto de universo feminino. Eu falei, não. Fala sério. Ainda me falaram que você sabe o nome do esmalte. Sim, no meu show de stand-up, eu brinco com essa história do esmalte. Você ficou sabendo o nome do esmalte? Ah, eu comecei a decorar. Eu tenho um amigo meu, Dan, que ele ficava decorando e ele deu essa dica. Ele falava, pô, pra você... Pô, ele é meio carioca. Fala, pô, pra você chegar e conversar com as meninas. Você pode surpreender as meninas se você souber nome de esmalte e tal. Então, a gente ficava. Mas você ia na farmácia e ficava olhando? Não, eu perguntava pras meninas. Tipo, um esmalte vermelho. Esse não é 40 graus. Ah, Deus. Não sei. Ele é... Pink. Pink. Ou talvez Ivete, Salto Alto, Preguicinha, Santa Gula, Inveja Boa, Rosa Chiclete, Pimenta Vermelha. O que é isso? É. Mas é muita mulher que você pegou pra contar os nomes? Não, não é um pra cada uma. Entendi. Fazer um laboratório com a mesma. Imagina ele lá na farmácia olhando o nome dos esmaltes. Vai comprar? Não, só tô olhando. Imagina, anotar o nome da menina no celular pelo esmalte. Hoje vai ser a Pimenta Vermelha. É, é. Gente, impressionante. Aliás, eu vou fazer uma brincadeira. Não sei se você sabe mesmo. Vou fazer uma brincadeira com você. A gente vai colocar alguns nomes. Você vai me dizer se são nomes de esmalte ou de bloco de carnaval. Certo. Tá bom? Tá bom. Então roda aí. Coloca aí o primeiro nome. Vamos ver. Azul. Azul Cri Nation. Azul Cri Nation. Bloco de carnaval. A bloco? A garota vai passar um esmalte Azul Cri Nation. Será? Ela quer abalar, não quer azucrinar. Então vamos ver. Tem uma mulherada que gosta de azucrinar. Ah, então é pegadinha. Errou, já dançou. Vai, próximo. Eu não gosto. TTT. TTT. TTT? T-T-T-T-T. Bloco de carnaval. Bloco de carnaval? Inves de carnaval. Bloco. Ah, garoto. Aí, garoto. É o primeiro nome que eu fico empolgado de acertar o nome esmalte. Mibelisca. Esmalte. Esmalte? Não, calma. Será? Calma, espira. Porque é uma boa chamada de uma boa... Você está chutando, né? Estou chutando. Esse eu não conhecia. Mibelisca. Sabe por quê? Porque quando você está no bloco de carnaval, é legal você falar, mibelisca. É, mas para o esmalte é roxo. Para o esmalte é a unha, a belisca. É esmalte. Será? Gostou, né? Espera aí. Esmalte. É, vai. Esmalte. Ó. E esse agora? Espera aí. Me abraça. Me abraça. É bloco de carnaval. E eu acho que é esmalte, hein? Será? Eu não sei também. Não posso dar opinião aqui. Vamos ver. É bloco. Vou olhar, sim. Mandou bem. Você que escolhe esmalte a sua esposa? Olha, eu faço uma sugestão. Que cor que você gosta? Ah, os vermelhos são legais, preto. Eu não gosto de Paris, porque Paris mancha. É, então... O cara falando é outra língua. Que louco. Você é hilário. Mas você tem um monte de personagem feminino. Então tem tudo a ver. Não tem? Tenho. Tenho a Mary Help. Como é que é a Mary Help? É difícil fazer ela sem estar de... Ah, entendi. Mas ela é terceirizada. Ah, é funcionária. Ela tem três empregos, né? Faxineira, terceirizada. Trabalha de manhã no aeroporto, de tarde na casa da dona Marinês. E de noite no teatro, né? É sensacional, assim. Muito bom. Muito show. Como é que você faz fazer a minha irmã mulher? Eu adoro, viu, Luciana? Faz bem. Você é incrível. Ela é bonita. Eu te identifico. Como é que você faz fazer mulher? Olha. Muito bom. A gente pega a pistola, joga pra trás. Não, brincadeira. Aquela lá? Aquela lá? Não, não precisa nem jogar pra trás. Pode jogar pra trás que não vai chegar lá no fundão mesmo. Quantos personagens ao todo você faz? Eu tenho ao todo uns 14, mais ou menos. 14. É que eu tenho uns inacabados. Ainda que eu não sei se eu já considero como um personagem feito. Tem alguns três que eu só fiz em vídeo. Eu nunca fiz em palco. Então, fica mais ou menos por ali. Qual que é o mais forte? Olha, eu gosto muito do Silas, simplesmente, que é um taxista. Eu gosto do Jackson 5, que é um motoboy que tá na Rádio Mix já há oito anos que eu tô lá. Então, é muito divertido fazer. Vocês se inspiram em alguém? Você vê alguém na rua e fala isso? É uma figura? Sempre me inspire em alguém.